Música Sem dúvida esta é uma faca de dois gumes porque se nós diminuirmos a idade, a maior idade penal para 15, para 13, para 12 anos vamos acabar punindo as crianças como já ocorre em muitos países mas não estaremos resolvendo os problemas o grande desafio para nós todos seja do Rio de Janeiro, seja de onde for é o processo educacional como viveram esses moços que hoje estão adotando o crime como vivem essas famílias de onde saíram esses moços e saem esses moços faz-nos recordar Allan Kardec ao falar da importância da educação moral na nota que ele escreveu em O Livro dos Espíritos a questão 685 item A quando ele diz que quando se vê a quantidade de indivíduos que diariamente é atirada na correnteza social sem educação sem bons princípios o que se pode esperar de bom da sociedade de maneira que nós ainda vivemos na base dos paliativos e das providências de periferia o problema não será diminuir a idade a maior idade penal o problema será aumentar a assistência a criança a família quantas famílias desvalidas que não tem com quem deixar seus filhos e precisam trabalhar então as crianças ficam nas ruas e são apanhadas e são utilizadas pelo tráfico pelos traficantes pelas pessoas que também são imaturas que também são espíritos inferiorizados naturalmente que não passará pela nossa mente a ideia de que ao se diminuir a maior idade penal nós eliminaremos o problema do crime ou da criminalidade apenas estaremos empurrando para mais baixo a faixa etária que envolverá crianças no crime é importantíssimo que pensemos nessa orientação que Allan Kardec recebeu dos espíritos e que nós encontramos no livro dos espíritos nas questões 914 917 quando fala que para mudarmos esses quadros da sociedade para diminuirmos o egoísmo só através da educação e os espíritos chamam a atenção para a necessidade de alteração das nossas instituições a família completamente desorientada para orientar seus filhos a escola completamente desorientada para fazer com que o aprendizado ajude os aprendizes a viver as religiões desaparelhadas dessa vinculação com o Cristo verdadeiro mas preocupada com os fenômenos sociopolíticos econômicos do mundo então para onde nós correremos para as leis mas quem faz as leis também vive conflitado com seus tormentos com suas angústias com suas buscas então usando uma expressão de Stanislaw Ponte Preta nós estamos no próprio samba do crioulo doido onde ninguém se entende e todo mundo está querendo resolver a questão de maneira que finalizando a maioridade ou a minoridade criminal não são os problemas o problema é a maturidade moral que imprimamos na alma dessas criaturas e nas nossas desde as idades mais tenhas dói Legenda Adriana Zanotto